Abertura Abertura As cores do Brasil Language Que votam Quando entra em campo Confira de campeão Pintado é chamado Pela multidão Pintere Dijaú Uniu a cidade inteira E colocou seu nome entre as melhores equipes brasileiras É ser de amarelo, nas cores do Brasil, carro imponente de vitórias vir É ser de amarelo, nas cores do Brasil, carro imponente de vitórias vir